Olá, feliz 2022 pra você! Eu sou a Patrícia e esse é o Babazos do Forró. Meu primeiro vídeo do ano hoje, mas não é meu primeiro vídeo de volta, tá? Eu voltei já tem o quê? Uns 40 dias. Então, se você não viu os vídeos anteriores a esse, é um bocado. Então, cata fofoquinha boa aí. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal, venha pra cá. Hoje o mundo está pegando fogo! Pois é, minha gente. 2022 não começou fraco não, viu? Quando começou um negócio e nesses 4 dias de ano já aconteceu tanta coisa que eu pensei assim, não, eu vou voltar lá pro dia 7, 8. Eu prometi dia 5, né? Mas é tanta coisa acontecendo que eu digo, eu tenho que sentar pra gravar. Primeiro teve a volta da Yara Pamela, né? Isso aí todo mundo já está sabendo, principalmente quem segue o Babazos do Forró lá no Instagram. Eu já comentei com vocês outras oportunidades que faltava pouquinha coisa pela coisa aí. E se brincar, eu já tenho até a data que ela assinou o contrato. Foi no dia 10... Não, 7 de novembro do ano passado. Ela assinou com o seu Moisés. Vai ter a sociedade aí, né? Ela vai ter... Sai, mosca do inferno. Ela vai receber um pedacinho dos ganhos da Noda do Caju. Pra ela é super interessante. Muita gente está questionando a saída da Juliana. Juliana pediu pra sair. E estamos necessitando de Juliana num podcast aí pra ela falar tudo que estamos querendo escutar. Então, os pessoas aí que fazem as entrevistas aí, por favor, chama a Juliana. Juliana postou até umas indiretinhas no Instagram. Muito legal da gente ficar tentando adivinhar o que é que ela quer dizer com aquilo ali. Ai, meu Deus. Eu gosto quando o negócio é direto. Mas também amo indiretinha, tá? A Juliana está sendo apontada como uma nova contratação da banda Bondi do Brasil. Bondi do Brasil essa. Que só tinha o Fernandes cantando na frente. Agora parece que vai ter duas pessoas. Ainda falando da Noda, Juliana sai, a Yara entra. E nesse meio tempo agora estão se especulando, dando a entender que a Valéria Cavalcante também vai entrar junto com a Yara. Eu não sei se isso vai acontecer. Muita gente, até a própria Valéria Cavalcante, ela fez um ao vivo e ela falou, né? Eu vou deixar aí pra vocês escutarem o que ela falou. Gente, tudo depende de uma produtora, de uma comissão artística, de uma vibe por trás, de um empresário. O Tales é um empresário muito bom, mas gosto muito do Tales. A gente tem as diversas, mas assim, eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo Noda. Porque praticamente eu entrei no Noda e fiz uma história também junto com a Yara, né? E eu tô falando, tocando nesse assunto, porque a galera tá me cobrando, tá perguntando. Eu tenho essa satisfação pra dar a vocês. Eu tô com o Ricardinho, com esse projeto da Rainha e o Rei. É tudo pra ser sucesso. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, cara. Porque a vida é um, vamos dizer assim, é uma moda gigante, né? A gente tá aqui, no alto e baixo. Hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês. Pra quem conhece já sabe que Yara Pamela e Valéria Cavalcante marcaram a banda, mas são de gerações diferentes, entendeu? É, Yara é do começo, daquele começo da Noda e Caju, volume 2, que estourou. E aí a Valéria já vem, assim, da metade pra cá, tá entendendo? Muita gente quer ver essa dupla, né? Só que a Valéria ainda tá com o projeto que eu achei. Eu vim das redes sociais do Ricardinho, que tava vendendo instrumentos, vendendo até o microfone. Eu digo, pronto, a banda, o Ricardinho e Valéria se desfez. Mas não, eles estão continuando juntos, continuando cantando. Pelo menos tem a agenda de show. Continuando nessa vibe de Tchau, seu amor, eu vou embora. Vem a cantora Valéria, que sai mosca dos infernos. Vá a cantora Valéria, que tá na no... Não, tu tá me desconcentrando, rapariga. A cantora Valéria, que canta desde quando saiu a Kelly Freitas, na Moleca Sem Vergonha, tirou o nome das redes sociais e seu Augusto da Moleca já está procurando outra cantora pra substituir e parece que a bichinha vazou, sai mosca. Tu quer me dizer alguma coisa? Quer? Será que é aquela mosca que vem me contar algumas coisas? Pois é, ela tirou aí o nome das redes sociais, né? De moleca, cantora da Moleca Sem Vergonha. A moleca ainda não tirou não, o nome Valéria não. Tá lá ainda. O ano também começou pesado. Além dessas pedidas pra sair, entrada, tá, 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 tá. Tem o desabafo da Leia. Quem não conhece a Leia, ela foi ex-X Calypso. Ela foi aquela cantora que cantou com o Chimbinha, né? Num projeto... Música do Inferno. Cantou com o Chimbinha e nessa... É que eu tô fedendo. Cantou com o Chimbinha, né? Ela sofreu um assédio no Instagram dela. Ela pegou, tirou um print da tela e pegou, botou nos stories. Uns dias depois, uns horas depois, minutos, sei lá, eu repostei no Instagram do Babazes do Forró. No outro dia, o assediador, que é um produtor musical lá de Minas Gerais, que um cara escrotamente escreveu no Instagram dela, no direct, disse que ia lamber ela todinha, lambia todinha, alguma coisa assim nesse sentido. Ela tirou um print da tela e expôs o cidadão lá. O cara é produtor musical de Minas Gerais. E assim que ele foi postado, ele começou a receber os ataques, né? Eu repostei, eu fiz uma postagem com essa matéria lá no Instagram. A esposa dele me procurou, pediu por tudo nesse mundo, pra eu tirar, tatatatatatata. Que ela estava sendo ameaçada, mas eu não tenho nada a ver com isso, não é verdade? Tô só mostrando o que o marido dela fez. Aí, ela disse que tava sofrendo ameaça. Parece que ele também entrou em contato com a Leia. E a Leia tava me contando que... A Leia disse que ele tá sofrendo ameaça e tal. Pensar-se antes de fazer, né, querido? Eu sou uma figura pública. Sou mulher. Eu trabalho com corpo porque eu também faço fotos de lingerie, de biquíni e tudo mais. Mas eu não sou prostituta. Caso tenha alguma dúvida. É muito difícil alguém chegar e ser tão indelicato como esse cara. Mas tá chegando muita gente nova aqui, que vem com pensamento de tudo quanto é jeito. Eu peço que vocês se permitam, tá? Me conheçam mais. Conheçam qualquer outra pessoa. Mas não façam isso. Que isso não é bacana. Tá? Eu acredito que tem como a gente evoluir sim. Tanto esse cara que falou isso, quanto tantos outros. Ou você que pensa. Tá bom? Eu sou do meio artístico. Questão musical. Eu canto desde os meus 13 anos de idade. Desisti de música. Tô resolvendo muitas questões também psicológicas. Justamente por esse tipo de situação. E o que me deixou mais revoltada é porque ele trabalha com produção musical. Vocês não tem noção já do tanto que eu já passei. Traumas que eu enfrento por conta disso. Então assim. Vamos evoluir, tá bom gente? E o mais. Mas é isso. Tomem energia positiva. Eu só falei a respeito disso porque eu achei realmente necessário. E vou falar quantas vezes forem necessárias, tá? Ainda nesse tema de assédio. A cantora da Mastruz com Leite usou o seu Instagram. E fez diversos stories. Eu vou mostrar pra vocês as stories. Falando sobre um companheiro de trabalho dela. O tecladista da Mastruz com Leite. Eles... Todos os stories. Conta a história. Tudo direitinho. Vou mostrar pra vocês. Mas parece que o seu Manoel Gugel, assim que ficou sabendo, já demitiu o cara. Ele próprio demitiu o cara. Ele não aceita esse tipo de situação na banda dele. Nunca aceitou, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui os cortes, né? Alguns eu tirei. E vou mostrar pra vocês aqui a própria... Contando sobre o assédio que ela sofreu na própria casa dela. Vê aí. Gente, eu realmente me senti na necessidade de, tipo, vir me abrir com vocês. Porque... Olha a minha situação. Eu fico fingindo estar bem. Ontem eu fui pra praia. Já como um modo de terapia. Mas acontece que eu voltei e foi pior. Entendeu? Eu tô... Acho que eu nunca... Eu nunca passei por uma crise tão grande como eu tô passando agora. Porque o que aconteceu comigo esses dias, tipo assim, foi uma coisa inimaginável. Nunca imaginei. Eu já tenho outras marcas. Já passei por outras coisas quando eu era mais adolescente, assim. Quando eu era mais nova. Mas isso aqui foi um gatilho pra mim cair de vez, sabe? Bom... Essa semana, a gente deu uma dormida. A gente foi jantar, eu e meu marido. E aí a gente deu uma dormida para um integrante da banda, né? Que o Jean conheceu. E aí a gente se juntou a um colega do Jean, que o Jean conheci há muito tempo. Aliás, foi ele que colocou essa pessoa aqui na banda. Na época. E aí essa pessoa se juntou a gente nessa noite. Né? Aqui vizinho de casa. Aí a gente comeu lá, tomou umas cervejas. Tudo bem. Sendo que... Lembrem bem que eu nunca fui amiga dessa pessoa. Eu sou uma pessoa muito pra cima. Eu brinco com todo mundo. Mas com essa pessoa eu nunca tinha brincado. Nunca tinha tirado brincadeira. Só era companhia de trabalho mesmo. E tipo assim, uma pessoa calada. Uma pessoa de boa. Ninguém nunca imaginou que ele fosse fazer nada de ruim com ninguém. Nunca. E aí a gente foi. Vamos lá pra casa. Vamos dar uma dormida pra você? Vamos dar uma dormida pra você. Você dorme ali na Sonzum, na casinha lá. Às vezes não é muito conforto. O processo de tomar mais algumas pra ir dormir. E eu não tenho costume de beber. Eu fico com o mal colo. E o Jean também. Mas aí beleza. Aconteceu, né? Uma hora da manhã, eu acho. Se eu não me engano, foi uma hora da manhã que a gente foi dormir. E aí eu só sei que eu dormi. Eu capotei. Eu e o Jean. Entendeu? A gente é muito fraco pra isso. Aí a gente já tava cansado. Foi um dia que a gente chegou de viagem. Isso foi semana passada. Aí eu só sei que eu me lembro. Porque eu acho que aí essa pessoa veio de boa. A gente ficou conversando. Isso era cedo. Aí eu pedi mais umas cervejas. Nós pedimos. Chegamos no... Ligou tudo e a gente foi dormir. E esse homem, essa pessoa, ficou no nosso quarto. Já começa errado por aí. Ficou na redinha da minha filha, deitado no nosso quarto. Sendo que era pra pessoa ter tido a coerência. E aqui tem mais dois quartos. A gente chamou ele pra dormir em um desses quartos, né? Pra pessoa ter um conforto, não sei o que. Era um colega de trabalho. Que o Jean conhecia há muito tempo. Tudo bem. Já era tarde. Eu não tinha noção de hora porque eu não peguei no celular. Eu senti uma pessoa tocando em mim. Tocando no meu corpo. Beijando o meu rosto. Beijando, me cheirando. Beijando o meu rosto e com a minha mão. A pessoa tava segurando a minha mão nas partes íntimas dela. Este homem fez isso comigo. E eu deitada na minha cama, no meu quarto e o meu marido do lado. O Jean do meu lado. E a pessoa tava fazendo isso. A pessoa abusou de mim. Tava me assediando. Eu deitada na minha cama. Um companheiro de trabalho. Uma pessoa em casa. O Jean é uma pessoa muito calma. Mas, por favor, conte essa história pra qualquer pessoa. Pro seu marido. Pra quem seja. Pelo amor de Deus. O seu marido não ia lhe defender, não. Não ia agir, não. Ou seja, eu não fiz alarme. Eu só dei, assim, um salabanco, assim. Me mexi rápido. Ele saiu de perto. Eu senti que ele saiu de perto. Eu fui batendo a cabeça do Jean três vezes. O Jean tava dormindo. E ele ficou até puto. Ele disse assim. Mô, me deixa dormir. Não sei o que. Eu disse. Mô, por favor, me coloque no seu braço. Deixa eu ficar deitado no seu corpo. E aí, eu sou uma pessoa. Eu só sei que eu agi. Na hora, eu... Como foi que eu agi? Eu me mexi. Mas não abri o olho em nenhum momento. Porque eu sabia que se eu fizesse alarme. O Jean ia matar esse homem aqui dentro. Pelo amor de Deus. Aí, beleza. Jean foi. Me botou no colo dele. E eu com a bexiga em tempo de explodir. Fiquei bem caladinha. Esperando esse homem sair daqui. E aí, depois que esse homem saiu. Eu me levantei. Fiquei calada. E eu tava só pensando se eu ia dizer isso pro Jean ou não. Entendeu? Eu não sabia se ele ia me entender. O que era que ia acontecer. Se o Jean... Eu juro, gente. Eu tô em tempo de morrer. De ansiedade esses dias. Eu tô em tempo de morrer. Aí, quando foi no dia... No dia de viajar, que eu vi que tava chegando a hora. E o meu coração acelerando em uma coragem. Até que eu falei. Eu me abri com a Mara. A primeira pessoa que eu falei foi a Mara. E a Mara até cogitou em eu não falar pro Jean. Pra ele não fazer uma besteira. Não fazer uma merda grande. Mas se aquilo tava me comendo por dentro. Eu não ia conseguir ficar no mesmo ambiente que esse homem. Eu não ia ir atrás de tirar satisfação. Eu só sei que eu fiquei com uma crise grande de ansiedade. Passei a semana todinha vomitando. E chegando no dia de viajar com a banda. E eu não tinha... Não tava tendo... A Rebeca me apoiou totalmente. Só que isso já tava assim... Já era meia hora pra gente viajar. Ela não podia fazer nada, entendeu? Na hora, no momento. Mas ela falou que ia resolver. Eu viajei esses três dias. Esses três shows. E tipo assim, ninguém esperava isso. Porque ele é uma pessoa calma. Uma pessoa calada. Mas eu tô falando isso aqui. Pra vocês terem cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Vocês que tem filho, mulher, filho, homem. Vocês. Não normal. Entendeu? Porque o cara teve coragem de fazer isso. Mas aí vocês não se preocupem porque... As medidas já foram tomadas. Já falei com o meu patrão. Vocês sabem o que eu tô em Manoel Gugel. Uma pessoa boa. Toda a família Gugel. Todo mundo me apoiou. A Rebeca me ajudou. Diz que eu não tinha culpa. Mas, na verdade, nenhuma mulher tem culpa de ser abusada de qualquer forma. Vocês estão entendendo? Eu tava vestida. Eu tava com roupa normal. Mesmo que eu tivesse nua. Eu estava na minha cama com o meu marido. Ninguém tem o direito de tocar em mim. Ninguém tem o direito de tocar em nenhuma mulher. É muito triste ver que ainda também tem homens que colocam a culpa na mulher. Ou pela roupa. Ou pelo jeito dela de ser muito alegre. E acha que já tá querendo... Olha, eu como mulher me sinto... Eu me senti tão mal vendo aqueles vídeos dela. Tão mal, tão mal, tão mal. Certo que cada um reage de um jeito, né? Ela escondeu alguns dias isso pra depois ela falar pro marido. Eu confesso a você que eu não teria esse sangue de barata pra esperar dizer não. Eu tinha... Complicadíssimo falar. Eu tinha matado o caba. Eu não vou mentir. Fica aí o alerta para você. Se você sofre qualquer tipo de abuso, por favor, não se cale. Abra sua boca. Fale. Grite. Meta lá a mão também se você tiver. Eu dou um chuto. Se você tiver oportunidade. Entendeu? Eu vou ficando por aqui com mais esse babados do forró. Pedindo a você que não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Vim aqui para mais fofocos. Vim aqui para mais vídeos. Essa semana eu vou postar mais vídeos pra você. Tem um monte de vídeo aí já separado, já pronto pra sair aqui no forno. Compartilha esse canal aí para mais pessoas virem aqui e se inscrever nele. Um beijo do tamanho do mundo pra você, pra Larissa, pra Leia, pra todas as mulheres que vocês têm uma força interior que vocês não sabem, que vocês não têm ideia da força que vocês têm. Então mais forças para as mulheres, pra elas denunciarem esses... Eu acho que não dá nem pra chamar de homem, porque eu acho que um homem, um homem mesmo não faria um negócio desse. Beijo!